Olá, boa tarde a todos. Dando início a uma aula operacional. Quem está falando com vocês é Hamilton Rivas. Eu sou um dos fundadores da Equipe Trader junto com o Osney. E eu cuido da parte operacional, mais da área relacionada à nossa corretora. Também trato com vocês assuntos relacionados à análise de papéis. Mas o meu foco mais é cuidar, no caso, da sua conta na corretora. Fazer a função do agente autônomo de investimentos. O agente autônomo de investimentos é como se fosse o corretor. A pessoa responsável para te assessorar, para te atender em todas as suas necessidades que você vai ter durante a bolsa, durante as suas operações. Cuida da sua conta na corretora. É como se fosse um gerente de banco. O gerente de banco consegue te ajudar em todas as suas necessidades, no caso, da sua conta no banco. E o agente autônomo de investimentos consegue ajudar em todas as suas necessidades, na sua conta na corretora. A Equipe Trader é uma empresa de agente autônomo de investimentos. E a corretora que a gente representa é a corretora Rico. Rico.com.vc Antigamente ela era a Link Trade, Link Investimentos. Aí trocou o nome para Rico. Na verdade era Octo. E aí Octo passou agora a ser totalmente só Rico. Somente, exclusivamente Rico. Antes vocês viram lá no book de ofertas e no site da Bovespa como Octo, Octo CTVM. E aí hoje vocês só vão ver como Rico. Rico.com.vc Aqui ó, lista de corretoras. Deixa eu até ver se já alteraram na Bovespa. Eu sei que no Home Broker já alteraram para Rico. Lista completa. Aqui ó, R de Rico. Rico.com.vc Já alteraram também no site da Bovespa. Tá lá, Rico.com.vc CTVM 386. Aqui era para aparecer uma imagem. O endereço da corretora, Joaquim Floriano 960, quinto andar. Ok? E a diretora, Mônica Saccarelli Nascimento. Então a Equipe Trader não é, no caso, uma corretora. Ela é uma empresa de agente autônomo de investimentos. No caso, ela presta esse atendimento, toda essa consultoria na Bolsa de Valores para os clientes da corretora Rico. Ok? Então a corretora é a Rico e a empresa de agente autônomo é a Equipe Trader. A aula operacional que eu vou dar para vocês hoje, ela vai esclarecer bastante dúvidas que vocês têm durante os seus dias na Bolsa. Para você operar, por exemplo, eu quero fazer um aluguel de ações, Hamilton, eu não sei fazer, o que significa essa ferramenta aqui, como que eu enxergo o Flexcam, por exemplo, como que eu acesso o Trade ao Vivo. Eu vou tirar várias e várias dúvidas aí com vocês durante a aula. Vou tentar seguir essa emenda, primeiro falar de custos, transferência, alavancagem, aí eu vou falar de aluguel de ações, operações de mini índice, tipos de operações que a gente pode fazer. E aí, dentre vários outros temas e dúvidas operacionais. E muitas dúvidas vocês vão ter e eu quero que vocês mandem para mim, façam mil perguntas aí para vocês ficarem totalmente a par do que a corretora oferece e você não sair com nenhuma dúvida. Mas é importante, às vezes, você deixar para o tema específico, para a hora específica. Por exemplo, na hora que eu chegar a falar de aluguel de ações, se você tem uma dúvida de aluguel de ações, você guarda ela para tratar aí na hora que eu chegar nesse tópico, tá? O que você faz? Coloca lá no bloco de notas, né? Vamos supor, você tem uma dúvida, vamos pegar aqui, vou diminuir essa fonte, a sua dúvida que seja, por exemplo, como que eu encerro um aluguel. Aí você coloca lá no seu bloco de notas, na hora que eu estiver falando do aluguel de ações, você manda essa pergunta. Por quê? Se você mandar agora, eu vou ter que atropelar o assunto, aí muita gente que estava prestando atenção no assunto, não vai gostar, né? Eu vou acabar atropelando. E também, muitas vezes, a sua dúvida pode ser respondida na minha própria apresentação, tá? Aí eu abro espaço para dúvida, você manda a pergunta, eu vou estar lendo aí no chat o que vocês estão escrevendo. E aí eu respondo, eu coloco a dúvida também aqui no bloco de notas, vocês visualizam a pergunta, entendem o que o investidor quis perguntar e eu respondo ao vivo para vocês. Fechado? Então, deixa eu só ver se teve alguma dúvida com relação ao nosso atendimento, que foi, quem é responsável por tudo é a corretora? Então, ela é responsável por tudo. Não, a corretora, ela vai fornecer a plataforma para nós, tá? Ela fornece o sistema para a gente operar, o HB no caso, o HB, as ferramentas, tudo a corretora que oferece. E a Equipe Trader, ela presta o atendimento, tá? Se for falar assim de forma resumida, né? Ela dá o atendimento para vocês e vocês vão usar a corretora para fazer as suas operações de compra e venda. E vão contar com o apoio da Equipe Trader. Já vou até entrar no HB aqui, colocar meu login, minha senha, tá? Perguntar, então, onde eu... Ah, tá, uma pergunta que já fizeram, onde eu abro minha conta? Tá, então o que que acontece? Na Equipe Trader, você não abre uma conta na Equipe Trader, você faz seu cadastro, tá? Ah, é um cadastro simples. Se você clicar na própria, nesse banner aqui na planilha, você já faz seu cadastro rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Perguntaram onde eu devo fazer o cadastro aqui, foi o Emerson. Tá meio lento aqui, né? Vamos lá. Você vai colocar o nome e e-mail, vai apertar aqui em Registre-se, e aí você faz o cadastro na Equipe Trader, tá? Esse cadastro também não tem nenhum custo, em coisa de dois minutinhos você faz ele, não tem nenhum problema. E assim que você fizer o cadastro aqui, um consultor vai te ligar para tratar do seu portfólio, né? Para te ajudar nas questões que envolvem o mercado financeiro. Aí para você ter o cadastro na Rico, a gente pede para você clicar nesse botão, abra sua conta. Aqui, ó. Bem no botão, abra sua conta. Aí o cadastro aqui não vai ser na Equipe Trader, vai ser o cadastro na corretora Rico, ok? O site ainda está meio fraco, né? Desse jeito, que a gente vai colocar no ar semana que vem, se Deus quiser, já termina tudo e coloca no ar o novo site. Aí vocês vão ver muitas e muitas informações que ainda não tem aqui, mas vai estar muito legal, vocês vão ver, vai estar esclarecendo muitos pontos, tá? Então para você abrir uma conta ou se cadastrar na Rico, você tem que clicar aqui em abra sua conta, clicar nesse outro botão, abra sua conta, coloca o nome, e-mail, telefone, ó, coloca lá, qualquer nome aqui de exemplo, né? Exemplo, arroba, exemplo.com. E dá o continuar. Aí você vai cair lá no site da corretora Rico. Dá um começar. E aí você faz o cadastro na corretora Rico. Coloca seu CPF, a data, vai perguntar o nome da sua mãe, seu nome completo, a profissão, qual banco que você trabalha. Vai perguntar esses dados gerais que você coloca em qualquer cadastro de qualquer banco, ou qualquer instituição financeira. E aí você abre a sua conta na corretora Rico. Fazendo esse cadastro, você já tem acesso à ferramenta Home Broker, que eu vou abrir aqui agora. Já estou abrindo aqui o HB. A gente sempre usa o termo HB para simplificar, né? Home Broker vem de HB. Ó, a sigla, né? Home Broker HB. Home de casa, Broker de operador ou negociador. Então, um operador caseiro, pode interpretar o Home Broker, operador de casa, tá? Esse é o sistema que a gente utiliza no dia a dia, o Home Broker. Então, concluindo, para você abrir a conta na Rico, é esse o processo. E qualquer dúvida, você vai tratar. Eu vou até deixar meu e-mail para vocês. Hamilton Ribas é meu nome. Eu sou formado em Economia pela UEL e sou agente autônomo de investimentos desde 2008. Opero na Bolsa desde 2005, enquanto eu estava terminando o curso de Economia. O e-mail 0800 para vocês. Sempre vocês vão tratar comigo, tá? Ou comigo, ou com o Heron, ou com o Pedro aqui. Todas as informações que você precisa. Então, não é igual o banco. O banco, você liga no 0800, uma hora você fala com a Maria, outra hora você fala com a Joana. Você não sabe com quem você vai conversar, né? Você não tem confiança na pessoa, a pessoa nem é especializada em tratar sobre os assuntos, ainda mais com relação à Bolsa. Se você for no banco, o que ele vai fazer? Vai oferecer poupança, vai oferecer título de capitalização, seguro de vida. E a gente tem muitos investimentos que têm até menos risco que a poupança, depois eu vou apresentar para vocês, que dão de 50% até 70% a mais do que poupança. Risco zero, risco praticamente zero, risco do Brasil quebrar, igual o da poupança. Então, você tem esses produtos na corretora mesmo, na corretora rico. Então, você não tem assim, depois que você adquire conhecimento, você não tem muitos motivos para continuar investindo em poupança. É lógico que para quem ainda não conhece, a poupança é mais fácil. Já está ali no seu banco, é só você colocar o dinheiro e ele vai render. Você não precisa aprender muita coisa, né? Você não vai ficar querendo dedicar ali duas, três horas na semana para entender como funciona esse investimento. Então, esse é o processo de cadastro na corretora rico. Só lembrando de não esquecer de indicar a equipe trader. Lá no momento do cadastro, vai ter lá como conhecer a corretora. Vai colocar lá, agente autônomo, equipe trader. Fechado? Então, vamos falar agora dos custos operacionais, que é o primeiro tema aqui da nossa aula. Os custos para você comprar e vender ações. Eu vou entrar lá no site da corretora, fica mais fácil. Deixa eu entrar no site da corretora rico. E também eu vou usar o nosso blog, Como Aplicar na Bolsa. Aqui nós temos custos operacionais. E lá no site da corretora, aqui em vantagens, custos de operação. O primeiro custo que a gente precisa saber é o custo do lote padrão. Cadê a tela? O mercado de ações, a gente vai pagar R$ 9,80 por ordem executada no lote padrão. Então, recapitulando. R$ 9,80 por ordem executada, independente do volume. Se você der uma ordem de R$ 10 mil, ou R$ 50 mil, ou R$ 1 milhão, você vai pagar somente R$ 9,80 por ordem. Isso no lote padrão. Agora no mercado fracionário, que é aquele mercado com menos de 100 ações. Vamos fazer um comparativo aqui. Petri 4 com Petri 4F. Se você olhar aqui no book de ofertas, as ordens, você vai ver que no lote padrão, são múltiplos de 100. No mercado fracionário, são múltiplos de 1 mesmo. Você vai ver todas as ordens sendo enviadas na compra e na venda com menos de 100 ações. Lote fracionário. Já no lote padrão, sempre de múltiplos de 100. Esse K aqui é abreviação de 1.000. Sempre vocês vão ver esse K. O que quer dizer o que aqui? BTG querendo comprar R$ 21,75, R$ 8.200 ações. Já comprou tudo, já sumiu. Aí quando as ordens são executadas, vai aparecer aqui em negócios. Já estou avançando um pouquinho, só para vocês verem a diferença. Petri 4, lote padrão, Petri 4F fracionário. Uma ordem de compra ou venda no lote fracionário, paga R$ 4,40. Independente se for uma ou até R$ 99 ações. E no lote padrão, você vai pagar sempre R$ 9,80. Independente da quantidade de lotes que você negociar. Se for, no caso dessa ordem aqui da BTG de R$ 24.000, que já sumiu aqui, cadê ela? Aqui ó, R$ 24.000, aqui o mercado é bastante rápido, né? Principalmente em ações de grande liquidez, que nem a Petrobras. Então você vai pagar somente R$ 9,80. Isso é bem tranquilo, tá? Aí no mercado de opções, você vai pagar R$ 8,00, tá ok? Independente do volume também. Mini-contratos, no caso de índice Bovespa e mini-dólar, você vai pagar R$ 1,00 day trade por contrato. Isso aqui não é por ordem executada. Já no mini-contrato, é diferente do mercado de ações. Porque no mercado de ações, a gente paga independente do volume. Se você der uma ordem de 100 ações ou 200 mil ações, é R$ 9,80. Agora no mini-contrato, não. É R$ 1,00 por contrato no day trade e R$ 2,00 por contrato posição. Quando você passa posicionado de um dia para o outro, ok? E contratos futuros, padrão, que isso aqui é o lote cheio. R$ 9,80 posição no day trade. Desculpa, R$ 9,80. Para índice dólar, posição R$ 9,80. Day trade R$ 4,94 por contrato. Como o lote é de 5 contratos, só você multiplicar R$ 9,80 por 5. Isso aqui é para você negociar o contrato cheio, tá? O contrato padrão, R$ 9,80 vezes 5, R$ 49,00 seria um lote de índice Bovespa. Lote cheio. E temos também commodities, que são aqueles contratos do mercado futuro também. De produtos como boi, café, milho e soja, posição R$ 18,80. Day trade R$ 9,80. Tesouro direto, 0,10% de taxa de administração, essa taxa é da corretora. 0,3% ao ano, taxa de custódia da Bovespa. Essa é a taxa da Bovespa. E para quem negocia S&P, que também é possível, day trade R$ 9,80 por contrato e posição R$ 18,80. A taxa de custódia por mês é R$ 9,80. Se você tiver ações na sua carteira e não movimentar essas ações ou qualquer outras ações, você vai ser cobrado em R$ 9,80. Não é a taxa para você ter aberto a sua conta, tá? Para você ter aberto a sua conta, acessar o gráfico, que eu vou abrir aqui ele já também. Vou abrir o gráfico aqui para vocês. Então, para você ter acesso à ferramenta, não precisa pagar nada. Isso aqui, a taxa de custódia, é só quando você tem as suas ações custodiadas e não movimenta nada durante o mês, aí cobra R$ 9,80. O que mais? ISS é 5% da corretagem, que é da prefeitura. Está aqui o cálculo. E a corretagem Bovespa, variável, para quem quiser operar dessa forma, que a gente não recomenda, que é 0,5% sobre o volume, num valor acima de R$ 3.029. Não compensa porque você vai pagar bem mais caro do que a taxa fixa. Temos emolumentos também, se vocês tiverem curiosidade, dê uma olhadinha aqui, para a gente poder avançar. Esses são os custos normais. E no mercado de lote padrão de ações e no mercado de mini-contratos, a gente pode fechar planos de corretagem. Tem até aqui uma sugestão, conheça os planos de corretagem e pague menos. Esses planos de corretagem são muito bons para quem opera com uma certa frequência. Como é o meu caso, eu opero day trade, eu opero várias vezes, então para mim vale a pena fazer esses planos de corretagem. Daí você tem que analisar quantas ordens você costuma dar no mês, esse plano é sempre mensal, para que você consiga ver qual plano que você vai fechar. Ele pode chegar, no máximo aqui, mais barato, de 1.000 ordens por mês a 3,80 cada ordem, lote padrão. Esse é o preço mínimo que chegaria, caso você negocie uma média de 1.000 ordens por dia. Você faz aí, vamos supor que você faça 1.000 ordens, divide por 22 dias úteis, dá 45 ordens. Como cada trade é uma compra e uma venda, divide por 2. Então se você fizer uma média de 20 trades por dia no mercado de ações, você já deve considerar fazer esse plano. Agora se for, no caso aqui, 40, 10, desculpe, se você dividir por 2, a média de 10 já vale a pena fechar o de 500. Aí divide por 2, uma média de 5 ou 6 ordens por dia, vai dar mais ou menos 250. Então cálculo assim, a grosso modo, para você ter uma ideia. Vamos supor, você faz 6 trades por dia, durante o mês, já vale a pena você fechar o de 250. Ok? Se você faz 40 operações por dia, com certeza já vale a pena fechar a 3,80 o lote padrão. Ok? Aí temos também, esse aqui eu não vou comentar muito que é contrato cheio, mas eu vou falar, dá para chegar até 1,50 a ordem, se você fechar 2.000 contratos. Esses são os índices, índice dólar, índice bovespa e dólar cheio. E o mini índice, por contrato você pode fechar até 30 centavos por contrato. Faz esse mesmo cálculo, 10.000, divide por 22, 454. Seria a média de 450 contratos por dia. Vamos supor que você faça 5 operações com, sei lá, 10 contratos. Você faz 5 operações, na verdade seriam 5 trades, né? Como tem uma compra e a venda, você multiplica por 2. Então 5 operações com 10 contratos, aí seria 10, 10 vezes 10, né? Que dá 100. Aí multiplica por 22, 2.200. Já entraria nessa faixa aqui de 70. Mas isso depende de cada investidor. Quem é scalper, por exemplo, quem opera só um ou outro por dia, tá? Se você opera scalper, com certeza já vale a pena pegar esses planos menores, que aí você vai diluir, o custo vai ficar bem menor, tá? Vai ficar até 30 centavos. Vamos ver se tem algumas dúvidas relacionadas à corretagem e planos, para a gente poder avançar para outro assunto. Ó, tem esses combos aqui, que são novos, ó. Ó, 500 horas Bovespa, mais 3.500 mini contratos, sai. Bovespa 3,80, mini contratos 0,35. Também é uma novidade aí, ó. Combos. Se você operar os dois, no caso, né? Bovespa e BMF. Quando a gente fala mini contratos, a gente está entrando no mercado de BMF, tá? Agora é BMF Bovespa, vocês vão ver. Mas antes era diferente. Era uma parte só a Bovespa e outra parte era a BMF. Agora é BMF Bovespa. Vocês sempre vão ver que eles fizeram a união. Acho que foi 2008, mais ou menos. Tá? Esses são os combos. E para opções, para quem opera também day trade, a seco, faz várias compras e vendas usando as opções, também dá para diluir e pagar apenas 3,74 reais ao invés de pagar os 8 reais. Fechado? Agora vamos ver aqui se ficaram algumas dúvidas sobre custo de corretagem para a gente tratar de transferência financeira e resgate. Esses R$ 9,80 eu pago somente na compra? Não, Lauro. Você vai pagar tanto na compra quanto na venda. Ok? R$ 9,80 ou R$ 3,80 se você fechar pacotes. Você vai pagar tanto na compra quanto na venda. Qual o melhor boleto para operar day trade no mini índice depois quando a gente chegar nas boletas, Gilberg? Para a gente não atropelar o assunto aqui. O que eu tinha combinado, quem chegou agora, vamos tentar fazer um roteiro aqui, né? Desses itens, para quando a gente chegar no determinado assunto, a gente tratar as dúvidas somente daquele assunto em questão. Mini índice é R$ 1,00 por contrato? Exatamente, Jairo Vieira, R$ 1,00 por contrato, podendo chegar até R$ 0,30 se você fechar os pacotes de corretagem. O Gelson falou que a internet dele está ruim e ele não conseguiu ouvir nada. O Gelson, tenta fechar todos os seus programas abertos. Se você tiver aí, não sei, às vezes você está, que nem eu, eu estou rodando esse projeto aqui de uma aula. Só que isso aqui não envolve internet, né? É uma coisa que vai envolver processador do computador, processamento. Mas se você tiver, sei lá, está baixando o programa, está em vários sites, tenta fechar e dedica aí a internet só para a aula, né? Para ver se melhora. Se não, depois você assiste gravado. Vamos ver aqui, o do Leonardo. Quando for dúvida relacionada, a dúvida aqui às vezes não é da aula, manda para o atendimento que eles já tratam com você, manda ainda hoje a resposta aí da sua pergunta, né? A planilha de controle de orçamento financeiro. Quem quiser, manda lá no atendimento que o Matheus Osney aqui, ele já manda para vocês, tá? Se eu comprar o pacote de mil e não executar todo o pacote, né? Não utilizar. Então, por isso que tem que analisar bem antes de fechar. Por quê? Os pontos, os pacotes, o que acontece? Isso aqui é uma coisa que gera muito problema, porque as pessoas fecham o pacote, só que não dá uma lida aqui nessas questões, né? Um dos principais que dão problema é esse daqui, ó. As ordens, não, não é esse aqui não. Até quanto tempo, quer ver? Como funciona a renovação. Isso é não usar todas as ordens no prazo de um mês. As ordens expiram após um mês de contratação. Caso existam ordens sem utilização desses saldos restantes, será cobrado no dia seguinte a data de termo do plano. Isso aqui, ó, 95% dos problemas que dão é devido a isso. Por quê? Você tem um mês para usar. E para quem está começando, não vale a pena, né? Porque você vai, você não tem ainda noção exata como funciona o mercado, e aí você quer pagar menos e fecha um pacote. Só que aí se você não usar, vai expirar e você infelizmente vai ter que pagar, né? Então, faça um cálculo. Isso aqui é mais voltado para quem opera day trade, tá? Quem vai operar swing trade, uma ordem por semana, duas, três, quatro até ordens por semana, não vale tanto a pena. Vale a pena aí você pegar um pacote menor, 30 ordens, 10 ordens, 50 ordens, tá? O máximo aí, você tem que calcular. Cada investidor tem um perfil, né? Não dá para padronizar, você tem que fechar o de 500, você tem que fechar o de 1.000, não dá. Você tem que calcular mais ou menos, se você é um day trader, por exemplo, você já tem uma noção aí, se você opera já uns dois, três anos, você já tem uma noção do seu retrospecto, né? Agora, se você está começando hoje, começando esse mês, está buscando conhecimento antes de operar, que é o recomendado, né? Não vale a pena você já querer fechar pacotes. Mas fique esperto com essa informação, não pode passar de um mês. Só para um exemplo prático, quanto custa uma compra e uma venda com um contrato no mini índice, tá? Então, o que você tem que fazer? Se você emitir uma ordem, ó, vou pôr assim, uma ordem de compra de um mini, tá? Mais um mini, ou seja, comprou, você veio aqui no HB, colocou lá o INV14, estou aqui no book de ofertas, você pode comprar pela boleta normal, ó, vem aqui já no melhor vendedor, se eu fizer isso daqui, colocar lá embaixo para não pegar, o que vai acontecer? Você vai cobrar, como está sendo um contrato, vai ser cobrado R$1,00, vai ser cobrado apenas R$1,00. Se essa ordem que está aqui, ó, um contrato de compra a um, é, um real, é, um contrato apenas, então vai ser cobrado apenas R$1,00, combinado? Então, esse é o custo. Você tem que sempre calcular o número de contratos por um, se você não fechar o pacote de corretagem. Tá ok? Se você não fechar o pacote, você vai pagar R$1,00. E, e venda também, na venda depois você vai ser cobrado desse, desse valor. Agora, outra pergunta, qual o valor de um contrato em índice inteiro e mini índice? O que você tem que saber? É, isso aí eu vou chegar depois, tá? Deixa eu, eu vou falar sobre as margens, aqui ó, em operações e mini índice. Vamos deixar aqui, que aqui eu vou falar de mercado futuro. Aí eu trato essa dúvida do Lauro, tá? Sobre as margens, o valor que você precisa para operar os contratos. Transferência financeira e resgate. Como que eu faço uma transferência para a corretora, depois que minha conta for aberta? Então, o que você pode fazer? A corretora, ela trabalha com três bancos. Deixa eu pegar aqui os bancos que a corretora trabalha. Vou me apoiar no nosso hotsite, aqui ó, transferência, resgate e ciclo de liquidação. Então, a corretora trabalha com o Banco Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. São esses três bancos que a corretora trabalha. Se você tem conta em um desses três bancos, o que você pode fazer? Transferir, né, do seu banco para esse banco. Se você tem Itaú, transfere do Itaú para o Itaú. Ou do Banco do Brasil para o Banco do Brasil, tá? Você faz uma transferência entre contas. Não precisa daí fazer um TED ou DOC, que são as outras formas. Se você tem, que no meu caso, eu tenho Caixa Econômica, HSBC e Santander. São esses três bancos que eu tenho em conta. Só que nenhum é o banco da corretora. O que eu faço? Eu mando um TED, tá? Na hora que você for fazer a transferência, você vai ver lá um TED, né, a transferência via TED. Você faz ela. Tem um custo mais ou menos de R$8 a R$15, depende da instituição financeira. No meu banco, HSBC, que eu faço com mais frequência, R$7,90. Aí eu pago lá R$7,90. Ok? Transferência cai na conta da corretora em cerca de 10 a 20 minutos. Tá ok? Transferência via TED ou entre contas. Agora, a DOC sempre vai cair no outro dia. Então, evite de fazer DOC. DOC é um pouco mais chato. Se fizer hoje, por exemplo, vai cair só amanhã. Então, se não tiver jeito, faça DOC. Mas evite que vai demorar para o dinheiro cair na sua conta. Sempre da sua titularidade. Não adianta mandar dinheiro da conta da sua mãe ou da sua esposa, por exemplo. A corretora só aceita dinheiro que saia da sua conta com o seu nome. Se for conta conjunta, daí é possível. Aí você manda os dados. Se ela não estiver cadastrada, você manda o dado para o meu e-mail que eu cadastro a sua conta antes. Não faça o envio de dinheiro antes de cadastrar. Vamos supor que você mudou a sua conta do banco. Aí você mandou dinheiro a partir dessa conta. Aí o que vai acontecer? O dinheiro vai ser provavelmente devolvido. Daí depois você vai ter que cadastrar. A não ser que você mande e já me avise. Aí beleza. Aí eu consigo cadastrar a conta e já acreditar o dinheiro na conta da corretora rico. Ok? Não faça depósito em cheque, dinheiro na boca do caixa ou em nome de terceiros. Tá bom? Para evitar dependências. Que daí depois que o dinheiro, vamos supor, você deposita na boca do caixa, aí é muito difícil de devolver o dinheiro. Tem que mandar o comprovante de envio, pedir o estorno. Vai demorar aí uns dois, três dias. Você vai ter uma dorzinha de cabeça também para me mandar esse comprovante. Então façam somente via transferência entre contas que aí não vai ter erro. Para fazer o resgate é muito fácil. Deixa eu entrar aqui na minha conta. Vou mostrar como que faz um resgate. Minha conta. Cadê aqui o menu? Olha, eu estou aqui. Opa! Essa aqui, no site da corretora rico, temos duas formas de você visualizar a sua conta. Pelo HB, que depois eu vou navegar aqui em cada menu para vocês aprenderem. E no próprio site, assim que você faz o login. No canto esquerdo aqui tem diversas informações. Para você pedir resgate, por exemplo, você deve vir aqui em resgate. Você vai clicar aqui, movimentação, resgate. Aí, eu tenho aqui 5.800. Se eu quiser resgatar 2.000, por exemplo, faço qual banco que eu quero colocar, por exemplo, HSBC. Coloco minha assinatura eletrônica. Dão concluir. Está feito. Se for feito até as duas, vai cair no mesmo dia. Se for feito depois das duas, vai cair no próximo dia. Não há nenhum custo para você fazer retirada e não tem nenhuma burocracia. Pediu aqui, vai ser feito sem problema nenhum. Não vai ter ninguém para perguntar. Você não vai ter que fazer nenhuma declaração. É só vir aqui no site da corretora e pedir a retirada do seu dinheiro. Tá bom? Esse é o processo muito tranquilo também, né? Alguém tem alguma dúvida sobre transferência e resgate? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Ainda consta ópto corretora e CNPJ é o mesmo? Boa pergunta. Porque aqui ainda está ópto, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no site da Rico. Confira aqui os dados. Aqui, ó. O site da Rico ainda continua como ópto. É, ainda não mudou o nome do banco. Favorecido do banco. Ainda não mudou porque aqui ia ser alterado antes. É, realmente, ó. Continua ópto. Emanuel. Emanuel Vasconcelos. Então, não precisa mudar ainda para a Rico. Quando eu for alterar no banco, eles vão informar por e-mail, muito provavelmente, para o cliente poder cadastrar o novo favorecido. É, como eu faço a mudança para a corretora Rico? Como a mudança. Ah, tá. Com a mudança para a Rico. Tá? Só concluindo aí. Se for de banco diferente da corretora, o custo da TED é o da corretora. No caso da retirada, né? Que se quis perguntar, Walter. Nem se for de banco diferente da corretora, o custo da TED é o da corretora. Exatamente. Não é igual outras corretoras cobram, que eu já vi. Tem custo lá, se não me engano, de R$ 9,80, R$ 9,50, que eu já vi. No caso do resgate aqui, não tem nenhum custo. Você faz para qualquer banco. Veja que o meu banco HSBC e a corretora não trabalha com esse banco e eu nunca fui cobrado por esse resgate. Tá bom? É, a Octo, ela é a razão social da Rico, Sérgio. Só que agora alterou. Não é que ela administra a Rico, né? Ela era a razão social e o nome fantasia é a Rico. Isso era antigamente, agora a gente já alterou. Você perguntou se a Octo administra a Rico. Não, na verdade era só o nome fantasia era Rico, a razão social era a Octo. Agora, o nome fantasia e a razão social é Rico. Só que em alguns lugares ainda você vai ver como o Octo. Fechado? Acho que isso é tranquilo também, né? Para a gente poder falar de alavancagem daí. Transferência financeira, né? Então, a alavancagem financeira, o que que é? Já vou entrar aqui agora no HB. A alavancagem financeira é você trabalhar com um recurso que não é seu. A corretora tem um limite de alavancagem de até 15 vezes. Então, se você quer comprar ou vender mais ações do que o seu financeiro... Você, opa, aconteceu aqui. Só um minuto, pessoal. Voltando, né? Bom, eu estava falando com relação à alavancagem financeira, né? O que que é a alavancagem financeira? A alavancagem é uma disponibilidade, uma vantagem que a corretora oferece de você usar o dinheiro que você não tem para comprar ou vender mais ativos, tá? Vamos supor que você tenha aí na sua conta mil reais e queira operar com dez mil reais. A corretora oferece isso daí, tá? Ela oferece essa possibilidade de você operar com um financeiro maior do que você tem em conta. Para você saber quantas vezes de alavancagem o determinado ativo oferece, você coloca o código de ativo aqui na boleta, ó, Petri 4, que vai aparecer 15 vezes, tá? Esse número de 15 quer dizer que você pode alavancar o seu capital em até 15 vezes. Cada ação tem um tanto de alavancagem. Por exemplo, vale 5. Vale 5. 15 vezes também. Usem 5. 9 vezes. DBAS 3. 15 vezes. Cada ativo tem um certo grau de alavancagem. Se você clicar aqui em Homebroker, alavancagem, você consegue ver a lista completa de todos os ativos, quantas vezes de alavancagem ele permite, tá? Aqui tem o de 15 vezes, 14 vezes Petri 3, 11 vezes Ambev, CL e por aí vai. Aqui a lista completa. Essa alavancagem é somente no day trade. Você não pode passar de um dia para o outro alavancado, tá? Tanto no day trade na compra ou na venda. Você pode usar essas duas boletas que eu vou mostrar, ó, a super day trade. Deixa eu fechar a raio-x. A super day trade e a day trade, tá? E também pela boleta scalper. Que assim, na boleta scalper você vai operar só contratos futuros. Tanto mini índice quanto mini dólar ou índice cheio e dólar cheio. Contratos padrões. Aí, para você utilizar, no caso, a alavancagem no mini índice, a gente usa um conceito chamado margem reduzida. O que seria? Margem reduzida. É a mesma ideia da alavancagem. Por que é uma margem reduzida? Para você operar um contrato na BMF, você teria que ter R$2.200, tá? Para você operar, no caso, um mini índice. Um mini índice Bovespa. Só que a nossa corretora permite você operar com uma margem reduzida, no valor de R$200 por contrato. É a mesma coisa que falar que é alavancado. Só que o termo correto seria margem reduzida. Para você operar um contrato de BMF. Então, aqui, margem reduzida. Um contrato de BMF, de mini índice. R$200, tá? Porque a corretora, ela empresta, ela financia o cliente. Você consegue, em vez de ter que ter R$2.500, você opera com R$200 cada contrato. Essa é a margem para você operar cada contrato. E, no caso de ações, é só você multiplicar. Se você tiver R$1.000 e quiser alavancar até 15 vezes, né? Você tem até R$15.000 para operar, no caso, usando a alavancagem de ações. Isso aqui, no caso de ações. E no mini índice, R$200. O dólar, a margem, é de R$400, tá? R$400. Eu não sei quanto que seria, mas é um pouco perto de R$3.000 para operar. Mas a corretora consegue reduzir a margem para R$400. Só que você precisa operar através dessas duas boletas. Essas três boletas. Ou a Order Day Trade, ou a Super Day Trade, ou a Scalper Trader. Ok? Para utilizar a margem reduzida de R$200. Se você quer passar posicionado de um dia para o outro, tá? Se você está comprado, quer comprar ou entrar vendido, no caso do contrato, você tem que usar a boleta normal de compra e venda. Que é essas duas do lado aqui, ó. Uma embaixo da outra. Comprar e vender. Essa azulzinha e essa verdinha. Qual que é a diferença dessa boleta que eu abri agora? Ó, isso aqui é importante, porque se você quer passar posicionado, você tem que usar uma dessas duas. A ordem de compra e a ordem de venda, tá? Você vai utilizar somente o seu financeiro nessa boleta de compra. E nessa ordem de venda, você só vai vender um ativo que você tem comprado anteriormente. Se você comprou R$1.000 em ações, por exemplo, usando o seu financeiro, e depois você quer vender essas ações, você vai entrar aqui em ordem de venda. O que você não pode fazer é comprar na boleta Word Day Trade ou na Super Day Trade e vir aqui e vender na boleta normal. Ou então entrar vendido na Super Day Trade ou na Word Day Trade e depois zerar, comprar pela boleta normal. Você não pode fazer essa confusão, ok? Porque aqui é um sistema e nas outras três aqui é outro. Então se você operou, começou pela ordem de venda, finaliza ou na ordem de venda ou na Super Day Trade. Ou se começou pela Scalper, finaliza na Super Day Trade ou na ordem de venda. Só não finaliza a operação pelas duas outras boletas, senão vai dar confusão. O que mais que vocês têm que saber pela boleta? Tem a boleta ordem condicional, vou abrir aqui a ordem condicional, que você já compra e já coloca seus stops, tá? Vamos supor que eu queira comprar a ação da BBAS 3, que agora está custando R$32,78. Então o que eu iria fazer? Comprar a BBAS 3, quantidade, vamos supor, 100 ações. Valor da compra, pega aqui, R$32,40. Valor da compra vai dar aqui, R$3.240. Stop Loss, aqui é o preço onde eu vou ser estopado com prejuízo. R$32,00, vamos pôr R$31,90. Preço de venda, R$31,90. Preço de venda, R$31,80. Sempre coloque R$0,10 de spread entre preço de disparo e preço de venda. Nunca coloquem o mesmo preço aqui em disparo e venda. Isso serve também nessa boleta stop aqui, que é só um stop loss, né? Não é no caso a ordem condicional. E no stop gain, que seria um preço acima do preço de mercado, R$33,90. Isso aqui depende da estratégia, estou colocando valor aleatório só para vocês verem. A validade do stop, se eu quiser colocar lá para frente, eu posso, para ele ter uma validade bem maior. E aqui a validade da ordem, eu deixo sempre até cancelar, que aí fica indefinidamente, tá? Então, dou um enviar, ordem condicional. Ele tem algum resuminho aqui para eu confirmar. Confirmei, a minha ordem vai ser enviada, né? E eu visualizarei ela aqui em acompanhe suas ordens. Olha lá, uma ordem de compra de BBS3, no valor de R$32,40. Tá R$32,79 agora, ou seja, tem que chegar até R$32,40 para eu comprar. E se comprar, eu vou ter já meus stops acionados. R$31,90 meu stop loss, com R$31,80 o preço de venda. E R$33,90 com R$33,80. Alguém tem dificuldade em entender o spread entre preço de disparo e preço de venda? Essa questão de preço de disparo e preço de venda? Quem ainda é iniciante, provavelmente tem dificuldade. Se alguém tiver dificuldade, avisa aí no chat aí que eu vou ter que explicar o que significa isso daqui. Eu queria que vocês também acompanhassem a gravação do curso Formação de Trader Intensivo. Se você não pegou esse curso, que a gente deu no sábado agora, atendimento.arrobaequipotrader.com.br. É um curso que vai do Beabá, desde o Beabá para quem está no primeiro contato até ir avançando. E o Osney explicou exatamente o funcionamento do book de ofertas, das abas de negócios, todo o conceito, filosofia por trás. Tudo isso daí você consegue conferir. Se você é cliente de rico, assessorado pela Equipe Trader, você vai ter acesso. Cliente rico, no caso, assessorado pela Equipe Trader. Ah tá, o Fernando, o que significa isso? Quando você abre a conta na Rico, você tem a opção de ser atendido por um agente autônomo. Então, se você quiser ser atendido pela Equipe Trader, você tem que colocar lá no momento onde perguntar como conheceu a corretora, colocar que conheceu a corretora através da Equipe Trader. Aqui, clicando em Abra Sua Conta, você vai conferir todas as informações. O pessoal falando que não sabe o que é o spread, então eu vou explicar essa questão do spread para vocês. Como faço para ter acesso? Valmir, atendimento à Robo Equipe Trader. É só mandar o e-mail que a gente encaminha o acesso a essa aula. Uma aula que foi gravada, ou quem participou ao vivo foi no sábado, das 9h até as 16h. Muita gente abriu muita cabeça, né? Abriu a cabeça de muita gente. Tivemos vários feedbacks positivos. de pessoas que até achavam que isso é muito comum, tá? A pessoa lê dois, três livros, faz algum cursinho ali de uma coisa ou outra, dá uma lidinha em alguns sites e já se considera apta a operar na bolsa. Aí quebra a cara, né? Perde capital. Aí vai buscar conhecimento. Então a gente viu muitas pessoas que mandaram e-mail dizendo que não conheciam, achavam que conheciam a bolsa, mas o curso abriu muito mais a cabeça, tá? Então manda e-mail que a gente pode disponibilizar esse segundo módulo. Perguntaram para mim, antes de eu falar dessa dúvida aí, Daniela, eu vou falar da diferença aqui das ordens, no caso do spread. Então, ó, book de ofertas. Alguém não conhece nenhuma informação sobre book de ofertas? Vocês conhecem o book de ofertas? Ó, então prestem bastante atenção. Book de ofertas são as intenções de compra e venda. As intenções de compra e venda. Memoriza essa palavra, que daí você vai entender melhor. Se aqui a gente tem o preço último negociado de R$ 32,80, as ofertas, as intenções de compra, que já é o lado esquerdo, R$ 32,79 e a de venda R$ 32,80. Sempre aqui a gente vai ter a quantidade, a corretora e o preço, tá? Finalizou um negócio? Vai aqui na aba negócio que você visualiza esse negócio, ok? Então, as intenções de compra e venda sempre vai estar aqui. Se você quer uma explicação de meia hora, bem básica, mas bem básica mesmo, faz esse curso aí do segundo módulo, que o Osney ficou a meia hora explicando só sobre o funcionamento do book de ofertas, colocou lá no pente, fez um monte de rabisco. É praticamente impossível não entender o que ele fez, porque ele ficou mais de meia hora explicando exatamente sobre isso. Então, eu vou resumir, né, tá? Intenções de compra e venda, quando o negócio é realizado, há uma negociação. Quando há um aceite do comprador aceitar comprar ao preço do vendedor. Aí a gente diz que há um negócio realizado. O último negócio realizado é que quando teve um aceite entre um e outro. Beleza? E o que significa o spread? É a diferença entre comprador e vendedor. No caso da BBS3, se o melhor comprador é R$ 32,77 e o melhor vendedor é R$ 32,78, o que significa? Tem um spread de um centavo entre a oferta de compra e a oferta de venda. Esse spread, ele é maior no book de ofertas do fracionário, BBS3F. O que você vai ver? Que a liquidez é menor. Então, reparem que a diferença entre o melhor comprador e o melhor vendedor, aqui no caso é R$ 0,08, tá? De R$ 32,84 até R$ 32,76, R$ 0,08 de diferença. Essa diferença a gente diz que é o spread dessa operação, ok? Então, isso você tem que saber, por quê? Na hora que você colocar esse stop loss, ele vai perguntar qual é o preço de disparo e o preço de venda. Então, vai ter que ter um spread entre o preço de disparo e o preço de venda. Vai ter que ter uma diferença. Por exemplo, BBS3. Quantidade, por exemplo, R$ 100. Aí o preço de disparo. Vamos supor, vamos abrir aqui o gráfico, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Para acessar a aula de sábado, atendimento.com.br Estão perguntando ali no chat. Vamos pegar aqui, BBS3. Vamos lá, um exemplo aqui, embaixo desse topo aqui, desse fundo aqui, de R$ 32,59. Vamos supor que você esteja comprado agora, queira deixar um stop abaixo dessa mínima, de R$ 32,60. O que você tem que pensar? Se o preço bater abaixo de R$ 32,60, eu vou sair da operação. Estou comprado agora, R$ 32,77. Está rolando o mercado em tempo real. Se bater abaixo desse preço, eu vou vender. Então, o que você vai fazer? Vai vir aqui em stop. Vai colocar lá R$ 32,58. Preço de venda, R$ 32,48. R$ 0,10 entre disparo e venda. Por quê? Olha o book de ofertas do BBS3. Não tem muito spread, não tem diferença entre compra e venda. Só que há momentos, agora mesmo, R$ 74,00. Com R$ 77,00. Vocês estão vendo em tempo real aqui, que tem R$ 0,02 de diferença. Então, o que você tem que saber? Às vezes, acontecem esses pulos, esses spreads no book de ofertas, como há no fracionário. Mas, às vezes, acontece também no lote padrão. Se você deixar aqui R$ 32,58 com R$ 32,58, o que vai acontecer? Na hora que bater R$ 32,58, vai enviar uma oferta de venda a R$ 32,58. Se você colocar o mesmo preço. Mas vamos supor que bata R$ 32,58 e o melhor comprador seja R$ 32,50. Do R$ 32,58, já pule para o R$ 32,50. É extremamente difícil que isso aconteça. Extremamente difícil, ainda mais se tratando da ação do Banco do Brasil, que tem uma grande liquidez. Mas, pode ser que aconteça. Então, por isso que a gente fala para deixar pelo menos R$ 0,10. Mas, você pode deixar aqui R$ 32,30. Então, quando bater R$ 32,58, eu vou enviar uma ordem de venda a R$ 32,30. Eu não vou vender a R$ 32,30. Eu vou vender ao melhor comprador no momento que bater R$ 32,58. Bateu R$ 32,58, o melhor comprador é R$ 32,58? Vendi a R$ 32,58. Bateu R$ 32,58, o melhor comprador é R$ 32,55? Então, eu vendi a R$ 32,55. Só não pode colocar o mesmo preço aqui de venda, porque, como eu expliquei, pode ocorrer esses pequenos spreads durante o dia e aí vai pular o seu stop. Sua ordem vai ficar parada lá na venda e você não vai conseguir vender. Fechado? Então, se eu colocar um stop aqui embaixo de R$ 32,59, eu vou entrar, eu vou estopar. Se eu tiver comprado anteriormente, eu vou estopar a operação com prejuízo. Se eu estiver operando com apenas o meu financeiro, se eu comprei aqui na boleta normal, eu vou usar a boleta verde, que seria a boleta de venda, a boleta normal de venda. Agora, se eu estou comprado pela boleta hora de day trade ou na super day trade, eu vou colocar na boleta vermelha aqui, tá? Aí eu venho, quantidade, coloco lá quantas ações eu tiver comprado, clico aqui em stop, preço de disparo loss R$ 32,58, com preço loss R$ 32,30. Aí dou minha acertura eletrônica e vou dar o enviar. Ordem enviada com sucesso, tá? Olha o que aconteceu. Eu não estava comprado em MBS 3 e enviei um stop loss. Responda no chat para mim, o que vai acontecer se minha ordem for executada? Se essa ordem de R$ 32,58, com R$ 32,30 for executada? Só para ver se vocês já estão sabendo essa questão. Responda ali no chat. O que acontece se essa minha ordem de gatilho de venda for executada? Tá? R$ 32,58, BBS 3. Já teve uma resposta aí certa. Vou cancelar aqui, deixar só essa. Exatamente, tá? Você vai entrar vendido no papel, vai entrar vendido descoberto. Como eu não estou comprado, se chegar nesse preço, abaixo desse preço, como é uma oferta de venda, eu vou entrar vendido nessa ação. Tá? Isso é muito útil quando você está acompanhando o mercado e você visualiza, por exemplo, o ombro cabeça a ombro, que fez agora de pouco. Aqui, ó. Aqui é o mini índice. Vamos pegar aqui o stop, que vocês vão ver. Aqui, ó. Uma reta de stop. Pera aí. Ó, por exemplo, você visualizou esse ombro cabeça a ombro. Eu estava visualizando antes e justamente, olha que coisa. Eu comecei a aula às três horas, né? Comecei nesse quendo. E eu estava esperando a formar, romper aqui. Eu estou muito bravo, mas eu estou feliz aí porque eu estou dando aula para vocês. Mas eu estou muito bravo porque eu perdi essa oportunidade. Porque eu estava visualizando isso daqui, o ombro, a cabeça, o ombro. E eu ia entrar vendido na hora que rompesse. E a hora que rompeu? Olha aqui. Olha a hora que rompeu. 3,05. Que hora que eu comecei a aula? 3,0,0. Exatamente a hora que comecei a aula. Rompeu. Caiu aí, ó. 400, 700, 500 pontos, né? E o que aconteceu? Eu não deixei a ordem. Porque eu fiquei com medo, né? Ah, não estou olhando o menino. Se não vou conseguir operar, vou estar dando aula. Como é que eu vou fazer? Eu poderia ter deixado uma ordem de venda abaixo da linha do pescoço, né? Quem já conhece aí o padrão gráfico ombro cabeça a ombro sabe que ele é muito eficiente, né? Muito, muito eficiente. Então, se eu tivesse... Vamos pegar ponto fixo aqui. Se eu tivesse, que teria sido o melhor a ser feito, né? Ó, você não sabe o que estava acontecendo, né? Você não sabe o que caiu. Vamos supor que você estivesse nesse momento. Aí o que você faz? Coloca uma oferta de stop loss abaixo desse preço. De 59,144. Tá? 59,144. Que aí na hora que bater, furou a linha do pescoço, você vai entrar vendido nesse ativo. Você não precisaria ficar olhando, esperando o momento da entrada, né? Aí você entraria vendido nesse contrato. Ok? Então, foi uma oportunidade aí muito interessante. Não sei se vocês estão posicionados. Quem já fez o curso já deve estar careca de saber dessa formação gráfica, né? Que é extremamente contundente. Muito importante. Provavelmente alguns que estão aí estão vendo essa... Viram, né? E estão operando pelo ombro cabeça a ombro. E depois rompeu, né? Deve ter já até dado a relação completa. Deixa eu ver aqui. 100% do movimento. Pera aí. Olha que coisa, pessoal. Deu 100% do movimento da formação aqui do ombro cabeça a ombro. Bem lá no 58, 860, né? Exatamente. Tamanho aqui, ó. Qual que é? Linha do pescoço até a cabeça, joga pra baixo. Projeção de 100%. Então, essa formação gráfica, pessoal, não é que eu vou falar que não tem erro. Mas assim, como o André Moraes diz, né? Prefere ficar sem os dentes do que entrar na operação. Porque é uma formação muito boa, muitas vezes dá certo. As chances de você perder é pequena. Não estão visualizando o ombro cabeça a ombro ainda. É porque você ainda não está muito treinado, né? Mas isso com o tempo você vai visualizar. Só faltou o ativo dizer aqui, ó. Me venda, faça a operação pra mim. Nossa, é uma formação que é muito forte. Isso aqui é muito forte. E no mini índice, como a gente sabe, é muito volátil, segue muitos padrões técnicos. Você tem muita chance desse padrão dar certo. O stop, pra quem é mais conservador, vem acima do segundo ombro. Acima aqui seria 59,400. Seria o stop dessa operação. Entrou vendido aqui. O stop seria aqui em cima. Tá? De 59,400. Tem pessoas que deixam acima da cabeça, só que eu acho muito grande o stop. Tem gente que deixa, mas eu acho muito grande. Eu deixo geralmente acima do segundo ombro. Simetria, ó que simetria bonita. Bonitinho, ó. Pra quem gosta de só entrar quando tem simetria, bem legal. Aqui teve uma simetria mais ou menos, né? Porque tem gente que vai falar que já tem que cair direto aqui pra formar a cabeça. Só dei uma recuadinha aqui pra depois voltar. Formou até esse pivôzinho de baixo aqui, né? Na hora que eu rompei os 59,400. Então, ponto de venda aqui, excelente. Beleza, pessoal? Vamos voltar lá sobre as ferramentas aqui que vocês pediram. O stop loss da boleta condicional. Vamos voltar aqui. O stop loss da boleta condicional serve também como se chegar... Deixa eu pegar aqui a dúvida da Karina. Ó, meu e-mail. Deu problema aquela hora, né? Tive que resetar o computador. Deu tela verde. E aí eu perdi aqui o bloco de notas. Esse é meu e-mail, o 0800 e o site da empresa equipetrader.com.br. Então, uma dúvida da Karina. Cadê a dúvida da Karina aqui? Deixa eu colocar. Stop loss da boleta ordem condicional. Também serve como? Se chegar ao valor do stop loss, minha compra é cancelada? Exatamente, tá? Uma boa... É... Você... Chegou à conclusão, né? Porque se bater o stop loss, vai cancelar daí a ordem de compra. Tá? Ele não vai entrar vendido na ação. Porque essa boleta, a gente diz que é uma boleta normal. Ela faz parte dessas duas outras aqui, tá? É o mesmo sistema. Dessas duas verdinha e a azulzinha. Como se fosse o mesmo sistema. Então, vai cancelar e você não vai entrar vendido na ação. Se bater lá primeiro. Vamos ver outras dúvidas. Como estartar uma operação de venda? Jairo Vieira, acabei de falar, né? Vai usar o stop loss. Pode enviar... Não tem muita coisa... Não tem... É... É a primeira aula, né? Do nosso amigo Fernandes. Então, é normal que você não vai entender algumas coisas aí. Porque o nível aqui, eu não estipulei, né? Ó, nível avançado, nível básico. Eu vou dizer que é um nível... É um nível médio, tá? E se você pegar tantos assuntos que tem na bolsa... Por exemplo, se eu começar a falar de opções aqui de gregas... Muita gente pode boiar. Daí vai até sair correndo. Né? Pra você neutralizar o delta de uma operação, né? Delta neutro. É... Fazer borboleta, citrava. Eita, vendi alguma coisa aqui. Nossa, sem querer, ó. Pessoal, esqueci de deixar meu... É, tirar meu stop. Entrei vendido em Petrobras. E em Petrobras, uma BBB S3. Eila vida. Não era pra entrar, não. Mas acabei entrando vendido aqui, ó. Em tempo real, fazendo uma burrada aí com vocês, né? Esqueci de cancelar. Eu coloquei aquele exemplo. Fiquei falando com vocês. Minha ordem foi pega, né? Olha lá o BBB S3. Vamos ver. Olha lá. Pegou a minha oferta. Tô vendido aqui. BBB S3. Sem querer. Não era pra entrar. Vai deixar... Vou deixar rolando aí junto com vocês. Vocês vão ver que... Vocês podem mandar ordens igual eu fiz, sem problema nenhum. Só que tem que cancelar. Senão, acontece isso. Executa. E aí, se você não queria e, às vezes, nem seguia nenhum padrão, você pode perder de bobeira. A diferença da boleta Scalper pra condicional. Não tem nenhuma... Ó. A condicional, pra você comprar e já deixar seu Stop Loss e Stop Gain engatilhado, tá? Engatilhado. Deixar já no ponto de bala. O Stop Loss e Stop Gain. Agora, a Scalper é pra você operar mini índice. Você já tem o seu... É quase o mesmo conceito, tá? Só que na Scalper você pode entrar vendido. Se você clicar aqui em vender, colocar o spread de ganho, quantos pontos abaixo do meu preço de venda eu quero sair, tá? Vai ser o spread de ganho. Então, vamos supor, eu vou vender agora 58,690. Vamos supor que eu tenha vendido agora. Aí, meu spread de ganho seja 100 pontos abaixo. Vai ser 58,600 agora, né? 100 pontos abaixo do meu preço de venda. 58,690. E meu spread de perda, vamos supor que seja 50 pontos acima. Seria 58,770, tá bom? Então, aqui, ela dá mais certo pra você operar mini índice. No caso da boleta Scalper. Pra você comprar e vender ações, o feijão com arroz, né? O básico. Quando você compra ações, coloca o Stop Loss e Stop Gain, a boleta condicional seria mais apropriada. Fechado? Temos vídeos, o pessoal perguntou se tem alguns vídeos explicando sobre essas boletas. Além da explicação que eu vou dar aqui, tem vários vídeos, sim. Deixa eu passar o link pra vocês aí. Aqui, ó. Homebroker Boletas Super Day Trade, Boleta Scalper. Vou passar o link pra vocês. Se vocês puderem dar uma olhada depois. Pra entrar no site, como aplicar na bolsa. Vídeos de operações. Aqui, ó. Vídeos operacionais. Aí tem um vídeo que é somente sobre a Boleta Scalper. Tá? Vamos pro próximo assunto. Deixa eu ver aqui. O Fernando. O Fernando não entendeu sobre o que que trata a aula hoje. Fernando, a aula vai ser sobre as ferramentas da corretora. Tá? Tô tirando algumas dúvidas, mostrando como que opera através da ferramenta. Como que fuça aqui no gráfico também. Várias e várias dúvidas sobre o mercado. Fique aí na aula que você vai gostar. Você paga a corretagem quando envia a ordem ou quando ela se concretiza? Somente quando ela se concretiza. Ok? Somente quando a ordem é concretizada. Deixa eu tirar aqui as coisas pra diminuir a bagunça. Você paga a corretagem quando envia a ordem ou quando ela se concretiza? Quando se concretiza. Posso mandar 200 ordens que não tem problema nenhum. Tá? Desde que ela não execute. Como inserir as médias móveis que usamos nas aulas? Tá? Aqui o gráfico da corretora. Vamos supor que eu queira pôr na BTOW3. Vou tirar aqui todas as médias. Você vai clicar aqui em indicadores. 3 de ao vivo. Cruzamento de médias. Incluir. Ok. Se quiser mudar a cor, vem aqui e troca a corzinha pra vermelho, pra verde. Muda a espessura da linha. Muda se é tracejado ou se é contínuo. Você pode fazer essa mudança aqui da forma que você achar melhor. Tá? Esse é o jeito que a gente coloca as médias móveis 1734 que a gente utiliza diariamente. Então, dê uma navegada aqui no gráfico. Também tem vários indicadores. Ó. Inside candle que é usado lá na sala do 3 de ao vivo. Vou entrar aqui pra vocês verem. Vou entrar na sala 3 de ao vivo. Que é uma sala onde fica o André Moraes, o Rogério, o Aleaquim. Tem mais o JTrader. Tem um pessoal lá muito bom, muito competente. E eles operam durante o dia inteiro. Mercado futuro, ações. Tá? Durante o dia inteiro eles ficam acompanhando o mercado. Dando... Sugerindo operações também. Tá? É muito legal. Pra quem opera principalmente day trade. O que é esse erro aqui? Tá? Olha lá, ó. A sala... Sala day trade aqui. O pessoal tá acompanhando agora. Petrobras. 60 minutos. Provavelmente eles estão... Entraram vendidos aqui no rompimento. Acredito? Tem que acompanhar pra ver o que o Diego... Não, o Diego não. Quem tá no... Esse aqui? Aleaquim e Leonardo Dutra. Essa sala é gratuita, tá? Não tem nenhum custo. Muito boa pra você acompanhar o mercado em tempo real. Se eu entrar, serve como stop loss na boleta condicional. Condicional? Já coloca o stop loss, sim, tá? Na hora que você coloca a oferta aqui, já deixa o stop loss, stop gain. Vamos ver aqui uma outra dúvida. Luiz, manda... Atende... 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 Atendimento a Robo Equipe Trader. Qualquer dúvida... Sobre... Planilha... E a gravação do curso... Do... Do... Sábado. Atendimento a Robo Equipe Trader. A aula vai até 5 e meia, Jonatas. Ó... Então presta atenção. Vem aqui, indicadores. Cruzamento de médias. Tá? Abre aí o seu gráfico. Cruzamento de médias. Incluir. Se quiser alterar as médias móveis, você altera aqui. Coloca outro período se você quiser. Não é obrigatório usar essa daqui, é que é uma sugestão. Campo, deixa fechamento mesmo. Dá um ok. Fechar. Tá lá as médias móveis, tá? Esse é o processo. Se quiser inserir outras médias móveis, clica aqui em médias. Exponencial. Incluir. Se quiser pôr a 72, por exemplo. Vem aqui, dá um ok. Fechar. Tá feito. Tá bom? Vamos ver outra ferramenta aqui. Que eu ia falar mais também. Deixa eu dar uma olhada no roteiro. A venda alugada, né? Então como que eu faço? No caso aqui da BBS3. Eu vendi a BBS3, tá? Vendi a BBS3. Se eu quiser passar de um dia para o outro, o que eu devo fazer? Clico aqui em menu, aluguel. Coloco lá. BBS3. Vejo as ofertas que tem disponível, tá? O que que significa essas ofertas? São os doadores, tá? Essas ofertas são de quem tá querendo doar. O que que são os doadores? As pessoas que estão compradas na ação e não vão vender já no curtíssimo prazo. Vão ficar aí. Depende. Às vezes a pessoa fica um mês. Às vezes fica dois anos. Depende muito, tá? Mas a pessoa não tem a pretensão de vender hoje. Não tem a pretensão de vender na próxima semana. O cara que tá comprado pro longo prazo, não quer se desfazer, muitas vezes ele operou sem colocar stop e aí ele tem muito medo de vender a ação e vê-la disparando. Isso é um grande erro, mas acontece. A maioria dos que não stop, né? Ele prefere... Ah, ele prefere perder mais. Geralmente ele prefere perder mais do que ver a ação dele, que ele vender e vê a ação dele disparando, tá? Esse é um grande problema que ocorre com a maioria que acaba perdendo. Que deixa a ação pro longo prazo, no stop. Ele não vende porque ele prefere não ver a ação disparando depois que vende do que perder muito mais. Isso aconteceu com diversos, diversos investidores da OGX. Depois eu recebi... Eu lembro que quando a OGX tava despencando, eu recebia muitos e-mails falando, Amilton, a OGX tava aqui, ó. Quer ver? Aqui eu tô falando disso. Recebia muitos e-mails nessa época aqui, ó. Quando teve... Nesse ponto aqui, teve um triângulo, tá? Depois ele fez outras formações gráficas aqui, quebrou uma LTA, ó. Porque eu tô olhando o gráfico semanal, mas se você entrar no gráfico diário, você visualiza melhor isso daí. Tá? Quando quebrou essa LTA aqui, eu lembro, tá? E o que acontece? O cara que tá comprado lá em cima, tá? Vamos supor, o cara comprou R$10. Aí ele vê lá R$2, R$3, ele tem tanto medo de vender e ver o negócio subindo pra R$10, A dor dele vai ser muito maior do que, de repente, acontecer isso que aconteceu, cair pra R$0,17. Então ele prefere ver o capital dele sendo lapidado do que, de repente, vender e o negócio disparar. Tá? Por falta de estratégia, de indisciplina, uma série de fatores emocionais que leva ele a tomar esse tipo de decisão. Então, voltando, pra você alugar daí essa ação, poder passar vendido de um dia pro outro, o que você deve fazer? Primeiro é vender a ação que você comprou, que você entrou vendido, né? Vendido pela boleta Ordenha e Trade. Clica aqui, ó. Bloquear zeragem de alavancagem. E aí você puxa, no meu caso foram 100 ações. Então você vem aqui, quantidade, pega uma que tem exatamente a sua quantidade vendida, tá? Aqui temos reversível ao doador e ao tomador. O que significa esse reversível? Quer dizer que antes desse vencimento, ó, vencimento aqui desse contrato, que é de 100 ações, que é 26 do 9, é vencimento. Então quer dizer o quê? Que o doador, ele não pode pedir de volta antes desse vencimento. Por quê? Tá reversível ao doador? Não. Aí o tomador, ele pode pedir, tá? Ele pode pedir antes desse vencimento. Ele pode encerrar a sua operação de venda e devolver ela pro doador, tá? Antes desse prazo. O reversível quer dizer que ele pode quebrar o contrato, ok? Nesse caso aqui, ó, reversível sim. Ou seja, antes do dia 31 do 10, esse doador, ele pode pedir as ações de volta. Ele pode pegar de volta essas ações. E aí o tomador vai ter que pegar de outra pessoa, é, outro contrato de aluguel, tá? Ele vai pedir, se o doador pedir, ele vai ter que pegar de outra, de outro doador, ok? Então procure sempre reversível ao doador, desculpa, sempre como não, no reversível ao doador e sim no reversível ao tomador. Aí você coloca a quantidade que você quer passar, é, fazer, tomar esse aluguel. Aqui ele vai dar a margem que você precisa, tá? Ó, disponível, eu tenho 3.250, ou seja, eu não vou conseguir fazer esse aluguel. Por quê? É, eu preciso de 3.780, tá? Na minha conta tá isso daqui, mas eu preciso de 3.780. Aí eu, se eu tivesse todo financeiro, eu clicaria aqui em alugar, e aí eu vou passar vendido de um dia pro outro. Passei vendido, no dia que eu quiser sair da posição, basta eu comprar essa ação que eu vendi, tá? Eu vou comprar essa ação, é, vamos supor, caiu pra 30 reais a BBS3, daqui uma semana. Eu vou, compro a ação que eu tava vendido, aí 3 dias depois da compra, tá? D mais 3, da compra, eu vou e peço a liquidação, liquidação do BTC, tá? O BTC é banco de título de custódia, é o órgão, no caso a custódia desses doadores e tomadores. Como que eu peço a liquidação desse BTC? Hamilton, arroba Equipe Trader, só mandar e-mail pro Hamilton, arroba Equipe Trader, que a gente faz a liquidação desse aluguel, tá bom? Só que agora, o que vai acontecer? Eu não consigo mais fazer esse aluguel, porque já passou das 4 e meia, e a minha ordem vai ser enviada pra leilão. Pra zerar essa oferta de venda aqui, vai ser executada a compra lá no fechamento, no fechamento que vai dar daqui 5 minutos, tá? BBAS 3, agora até 32,62, e aí quando chegar lá no fechamento, que vai ser daqui 5 minutos, ela vai ser executada a compra, a zeragem dessa operação de venda. A compra vai ser feita pelo valor que tiver no momento, no momento do fechamento do mercado, eu vou comprar e vou sair dessa operação. Foi feita erroneamente aí que vocês viram, tá? Então, eu não tenho como mais fazer, né? Perdi já a operação aí sem querer, então hoje foi um dia bem ruim, porque eu fiquei esperando, como eu falei, fiquei esperando o tempo inteiro dar aquele ombro cabeça a ombro, que foi feito bem na hora que eu comecei a aula, que foi às 3 horas, não consegui pegar, era pra ter pego, isso aqui não tem erro, né? É que eu não posso falar que não tem erro, nunca na bolsa você pode dizer que nunca tem erro. É totalmente abusivo, é leviando da minha parte falar isso, e não tem erro, nenhuma operação tem erro. Só que a chance de dar certo é muito grande, então eu fiquei muito puto aí, acabei perdendo essa grande oportunidade, já era pra estar com muita grana aqui nesse trade, que eu ia entrar bem pesado, o fator pro trade é muito grande, eu ia entrar pesado. E agora acabei entrando vendido na BBS3 sem querer, coloquei a oferta de venda lá que vocês viram e acabou executando, porque eu esqueci de cancelar. Então vamos lá pessoal, vamos para as dúvidas, boletas, o que vocês tem de dúvidas aí? Não entendeu, Guilherme, não entendeu a boleta condicional ainda, Guilherme? Vamos fazer assim, talvez você ainda esteja começando, e às vezes você pode estar pulando etapa, tá? Aí o que acontece, às vezes eu falo de conceitos mais avançados, fica difícil às vezes entender. Faz o seguinte, dá uma olhada nesse vídeo aqui, boleta condicional, cadê boleta condicional? Tirei daqui? Hum, ué, cadê? Aqui ó, ordem condicional. Vou passar esse link pra você, que eu acho que aí não vai ter erro, porque eu fiquei uns 20 minutos só falando dessa boleta condicional. Tá? Mandei aí pra você no chat, dá uma olhada nesse vídeo aí, tá? Que você vai ver certinho como que funciona. Senão eu vou ter que voltar desde o Beabá aqui, o pessoal vai ficar bravo comigo. Tá? Se eu começar a explicar tudo de novo da boleta. Alavancagem, uma pergunta do Valdir, pergunta aqui sobre alavancagem. Alavancagem pra ações é de 15 vezes, quer dizer, se eu tiver 2 mil, minha conta pode superar alavancada até 30 mil. Exatamente. É só você calcular o que você tem até 15 vezes. E se é até 15 vezes, você tem que saber que depende da ação que você quer alavancar. Lembra que eu mostrei aqui, o site da Rico, onde mostra quantas vezes de alavancagem a ação permite? Então, no caso, essas ações, BAS, BBDC4 e tudo, até 15 vezes. Então, se você estiver operando, vamos pegar aqui, DTEX3, 8 vezes. Você tem 2 mil até 16 mil que você vai conseguir operar. Então, na hora que você clicar aqui, na ordem de E-Trade, vai aparecer quantas vezes você consegue alavancar. DTEX3, 8 vezes, tá? E também, se você quiser olhar antes, tem esse daqui, vai mostrar pra você. Então, Hamilton, tudo que o Osney explicou... Vamos ver aqui. Tudo que o Osney explicou na aula do último sábado, se resume operando na boleta condicional, compra, stop loss, prejuízo, stop game objetivo que o Osney explicou, é isso? Não, não dá pra dizer isso, por quê? Explicou muito mais coisas, né? Não foi só isso, não. Agora, você não vai conseguir efetuar a compra pela boleta condicional com o preço de compra acima do preço de mercado, tá? Preste bem atenção nisso. BBS3, quanto tá agora? 32,50, tá? Se eu quiser comprar a 32,80, eu não vou conseguir comprar pela boleta condicional, por quê? Porque essa boleta a gente chama de boleta de compra limitada, tá? Boleta de compra limitada. O que que quer dizer isso daí? Se eu colocar aqui, preço de compra, 32,80, tá? Nem vou colocar o stop, só pra colocar a compra. Se eu der o enviar... Ah, tem que colocar, né? Mas depois, vamos supor que eu tenha preenchido. Se eu clicar em enviar, ele vai comprar já 32,60, que é agora o preço de leilão, né? Esse preço aqui vai ser fechado, daqui a pouco eu vou saber a qual preço que eu vou comprar. Olha lá, zeragem automática, ó. Já mandaram uma ordem de compra pra zerar aquela minha venda que foi feita erroneamente, né? Que eu me equivoquei, acabei vendendo lá naquele preço. Naquela hora lá que rompeu aquela mínima do candle anterior. Então, se eu comprar 32,80, colocar aqui 32,80, eu vou comprar já 32,59. Se eu quiser comprar um preço acima do preço de mercado, o que que eu devo fazer? Clico lá em menu, comprar, se eu quiser operar somente como meu financeiro. Eu vou colocar lá, start de compra, BBAS3, quantidade, você que vai estipular. Preço de disparo, 32,80. Preço de compra, opa, 32,80. Preço de compra, 32,90, 10 centavos acima, tá? Como é uma ordem de compra, eu vou ter que colocar o preço de compra acima do meu preço de disparo. Agora, na boleta de venda, no stop aqui, como que eu falei isso daqui? Era abaixo, né? 32,10, por exemplo, com 32,00. Porque aqui é uma ordem de venda. No start é uma ordem de compra, de compra, tá? Então, o preço de disparo e o preço de compra, o preço de disparo vai ser abaixo do meu preço de compra, tá? Aí eu vou conseguir comprar um preço acima do preço de mercado. Executou a ordem, aí eu vou lá e coloco o meu stop, tá? Aí, depois que executou, eu coloco o meu stop. Eu não consigo fazer uma ordem condicional com uma ordem de compra acima do meu preço de mercado. Eu não consigo, por quê? A ferramenta não permite essa boleta ordem condicional, ela não permite eu comprar um preço acima do preço de mercado. Somente a um preço ou abaixo ou igual ao último preço negociado, tá? Torcendo aqui pra cair, né? Porque eu acabei vendendo a 32,56. Vamos esperar. Mas não vai ser muito prejuízo também, só vendi 100 ações. Isso é tranquilo. Eu só fiquei bravo porque eu não queria entrar vendido, né? E a hora que eu queria entrar vendido, não consegui, não consegui pegar a oportunidade. Então, o scalper seria a boleta condicional pra operar day trade? Vamos pegar aqui a scalper. Ah, boleta scalper. Perguntou se é a boleta condicional, scalper seria a boleta condicional. Pode ser, pode-se interpretar boleta condicional pra operar day trade. Pode-se dizer sim, Everton Batin. Por quê? Você vai comprar e depois você já vai colocar seus objetivos. Ou você vai vender e já vai colocar seus objetivos de perda e ganho, né? Então, dá pra gente dizer que a boleta condicional, a boleta scalper seria a boleta condicional pra operar day trade. Só que você só consegue operar contratos. Não consegue operar ações. Não consegue. Ainda não tem essa opção. Então, é pra quem opera day trade de mini índice ou mini dólar. Ou índice cheio ou dólar cheio. Aí, Elaine, essa dúvida manda pro atendimento, tá? Que é dúvida sobre o método. Pra você entender melhor. Tem vários vídeos explicando sobre isso. Mas manda e-mail, atendimento, que explica certinho pra você nessa questão do manejo de risco nas operações. Na super day trade não tem como, Alex. Porque as ordens são executadas, deixa eu pegar aqui a super day trade, executadas a mercado, tá? Então, se eu colocar, o que que é? Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu colocar uma ordem de venda em mini índice, ó. Quanto que tá valendo o mini índice agora? 58,625, tá? Melhor comprador, 615. Se eu colocar, se eu clicar em vender, ele vai vender ao melhor comprador. 635, eu vou 640 agora. E se eu clicar em comprar, eu vou comprar já a 660, que é o melhor vendedor. Tá? Depende do momento que eu clicar, o que importa é o preço que tá aqui. Esse é o preço que eu vou comprar ou vender. Se eu clicar em comprar, eu compro do melhor vendedor. Se eu clicar em vender, eu vendo pro melhor comprador. Por isso que é importante você compreender bem como funciona o book de ofertas, tá? Esse book de ofertas é essencial pra você compreender o funcionamento da ferramenta super day trade. Tá? Aí você não tem como estipular preços acima ou abaixo pela boleta super day trade. Você não tem como. Por quê? Clicou em comprar ou clicou em vender, já compra e vende o melhor preço. Então, se você quiser comprar, lembra que eu coloquei o start de compra a um preço acima de BBS3. Ó, BBS3. As 32,74. Se eu quisesse comprar a 32,90, tem que usar o start de compra. Aí eu clico aqui, ó. Abrir boleta. Ele vai abrir a boleta, clico em comprar, abro aqui start e coloco em preço disparo loss, tá? Preço disparo loss. Eu não vou conseguir colocar agora que o mercado já tá encerrando, né? Mas eu colocaria aqui 32,90 com 32,33,00. Ó, tem uma coisa que vocês têm que saber. Olha aqui. Na hora de compra, a gente usa o termo start de compra, tá? Nessa hora de compra normal. Agora, na boleta hora e day trade, a gente usa o termo disparo loss, tá? Por que que a gente usa esse termo? Porque é como se você tivesse vendido e quisesse colocar uma hora de compra pra estopar o seu prejuízo, tá? Por isso que a gente usa esse termo disparo loss. Mas se você não está comprado e queira comprar um preço acima do preço de mercado, mesma forma que seria o start de compra, você vai usar o preço disparo loss, tá? Esse é o boleto que você vai utilizar pra comprar um preço acima. Como no caso do mini índice agora. Vou colocar aqui uma ordem de compra. Quanto que tá agora? 58,640. Vou colocar lá 53,010 com 53,060. Então o que vai acontecer? Se bater 53,010 com 59,060. Se bater 59,010, vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor, eu vou comprar, tá? Mas se bater, se bater, se não bater eu não vou comprar. Eu vou dar uma enviar, ordem enviada com sucesso. Tá lá a minha ordem agendada, né? Um gatilho de compra. Olha aqui, gatilho de compra. Preço de disparo 59,010 com 59,060. Já vou cancelar isso aqui antes que eu esqueça novamente, né? Deixa eu cancelar isso aqui. Antes que eu esqueça de cancelar depois. Pronto, cancelado. Aí não vai ter esse problema igual a BBS3 que eu acabei executando sem querer. E aqui, em preço de disparo gain, é um preço de compra abaixo do preço atual. Então vamos supor que eu entrei vendido em mini índice, né? Eu entrei vendido a 58,670. Agora, aí meu objetivo de lucro seja 58,500 e meu objetivo de prejuízo seja 58,800. Tá, acompanharam o raciocínio? Entrei vendido agora, 58,670. Meu objetivo de lucro, 58,500 e o objetivo de prejuízo, 58,800. Aí vou lá, mini índice, mini B14, quantidade você que vai estipular. Preços para o loss, 58,800. Tá, com 58,850. 50 pontos de spread aqui, tá? Não vão colocar o mesmo preço de disparo com o mesmo preço loss, que é batata que vai dar problema isso daí. Nunca façam isso. 58,500, disparo gain, com 58,550. Fechado? Então, aqui tá engatinhado, né? Já tá tudo meus objetivos de lucro e prejuízo. Tá bom? Eu vou dar o enviar e a ordem vai estar lá. Eu não vou dar aqui, mas é esse o conceito. Isso pode ser feito na boleta Scalper, com muita facilidade. Você entraria vendido e já colocaria objetivo de ganho e prejuízo na própria boleta Scalper. Pode operar o índice BOVA11 na venda? Pode sim, tá? Deixa eu ver que eu nunca operei, mas vamos ver aqui, BOVA11. Dá sim, dá pra operar assim, ó. Quando a gente quer entrar, fazer um RED na carteira, né? Uma proteção, tem muitas pessoas que usam BOVA11. A maioria usa o mini índice. Ele vende contratos, ah, comprado em Petrobras, por exemplo. Não quer se desfazer da carteira, ele pode vender o contrato. Por que ele vende o contrato? Como a Petrobras tem uma correlação, um beta que a gente fala, que é o índice de correlação entre uma ação e um índice, ele tem um beta muito grande, quando a ação subir, o índice vai subir também, no caso. Ou quando a ação cair, o índice também vai cair. Então tem gente que faz o uso do contrato futuro. Eu não vou explicar exatamente o porquê, todos os conceitos, onde você vai ganhar. Mas ele usa o contrato futuro pra poder fazer esse RED, essa proteção. Ou você pode usar o BOVA11 também. É como se fosse o ativo negociável do índice Bovespa. O ativo negociável do índice Bovespa, tá? Ativo negociável do índice Bovespa, é o BOVA11. O que a gente chama de ETF, tá? Aqueles iShares, como se fosse um conjunto de ações em apenas uma ação. Pra facilitar, em resumo, um conjunto de ações em apenas uma ação. Então você vai operar todas as ações do índice Bovespa em apenas uma ação. Aí você entra vendido no BOVA11, coloca aqui o preço, a quantidade e você vendeu. E aí você passa vendido de um dia pro outro também. Aluguel. Liga aqui, ó. BOVA11. Tá lá as ofertas disponíveis pra você entrar vendido no BOVA11. Quem perguntou? Calinim. Tem liquidez sim, tá? BOVA11 não é que nem os outros ETFs, que não tem liquidez. Se você quiser saber mais sobre o ETF, tem aqui também, ó. Informações. ETF. Aqui é o ETF, tal, 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 como investir, os custos, códigos. O mais comum é o BOVA11, ó. Como eu falei, é o que mais tem liquidez. Tá? Aqui tem uma listagem completa no site da Bovespa. Tem bastante ETF, só que o mais comum é o BOVA11. Tem liquidez sim, você pode ver que tivemos hoje, ó, 9 mil negócios. Não é ruim, né? 9 mil negócios é bom. A Petrobras teve bem mais, né? 53 mil. Mas 9 mil negócios não é ruim, não. Já tem uma liquidez considerável, tá? Aqui tá a listagem. Mais comum, como eu falei, é esse daqui. Olha a liquidez dos outros, ó. 90, 22. Então nem tem como fazer trade com isso aqui. Fazer trade com esses contratos, esses ativos, sem liquidez, praticamente impossível, né? Vamos pegar 1.011 aqui no gráfico. Vocês vão ver que o gráfico é horrível. 1.011. Olha lá. Você vai fazer o que com isso daqui? Não tem como, né? A não ser que você queira comprar e deixar no longo prazo. Aí já seria uma outra estratégia. Mas pra day trade, pra swing, não tem muito coerência, né? Vamos ver o manejo de risco. Explique melhor como entrar vendido. Ah, tá. O Sérgio. Deixa eu ver o negócio. O Sérgio não entendeu nada de sobre entrar vendido. Quando eu não tô comprado numa ação, tá? Eu posso ganhar com a queda dessa ação. Tá? Eu posso ganhar. Eu não tô comprado. Eu tô olhando aqui. O índice futuro, por exemplo. Não tô comprado. Olhei aquele ombro, cabeça ao ombro. Abaixo de 59, 130. É um ponto de venda. Eu quero entrar vendido nele. O que eu devo fazer? Clico aqui em ordem day trade. Coloco lá o ativo que eu quero vender. No caso aqui seria o mini índice, né? A quantidade que você vai estipular. E aí eu vou usar a boleta stop loss. Stop loss. Pra entrar vendido. Quanto que era o preço de disparo aqui? Era 59, 130. Então eu iria lá. 59, 130. Preço loss. 59, 080. Tá? 50 pontos. É uma sugestão que eu sempre dou pra quem opera o mini índice. E aí eu daria o enviar. Tá? Não tem segredo. É isso. Tá? Eu vou deixar um stop loss. Pra entrar vendido. No caso aqui contrato. Se eu quiser fazer em ações. É só colocar o código da ação. BBS3. Que foi aquela vez que eu fiz a oferta lá, né? Então BBS3. Vale 5. Pra facilitar aí pra vocês. Vale 5. Vamos supor que você esteja olhando esse suportezinho aqui, né? No tempo gráfico em intraday você vai visualizar melhor isso daqui. Olha lá. Repararam? No diário. Eu tinha. Eu dava pra ver um pouquinho aqui, né? 3 quilos. Agora se eu olho no intraday. 30 minutos, por exemplo. Olha que bem mais definido, né? Então vamos supor que eu queira entrar vendido abaixo de R$25,38 na Vale. Tá? E aí o que eu vou fazer? Coloco aqui. Vale 5. Quantidade você que estipula. R$25,38 era o meu gatilho. R$25,28 meu preço de venda. Abaixo desse preço aqui de R$25,38. Na verdade seria um pouco mais pra baixo, né? Não pode ser tão rigoroso, senão seu stop, nesse caso que vai entrar vendido, ele pode ser pego e depois o preço voltar a subir. Aí, olha lá. É que eu não vou conseguir agora. O que vai acontecer? Seu status atual de alavancagem não permite esta operação. Porque já passou do horário permitido. Já passou o horário, eu não conseguiria. Amanhã cedo eu já consigo fazer isso daí. Ok? Amanhã eu já conseguiria fazer isso. E é esse o processo de você entrar vendido. Tá? Deixando um stop loss. Pra caso o preço bata lá no stop loss. E aí eu entro vendido. Se eu quiser vender já mercado, sem ficar olhando, eu vou colocar lá vale 5. E aí eu coloco a quantidade de ações. Clico em vender. Vendi. Aí vai vender, no caso agora, R$25,60. Só que agora já está fechado o mercado. Vamos supor que isso aqui, se for amanhã, né? Esse preço, R$25,60. Você vai clicar em vender e já vai vender exatamente no melhor preço de compra do momento. Fechado? Entendeu como entrar vendido? Quem perguntou aí? Quem precisa perguntar? Sérgio Ferreira. Eu expliquei bem rapidamente, né? Mas me diga aí se você conseguiu entender. Ó, teve uma outra dúvida aqui. Marinês. Ó, Marinês, né? É o seguinte. Vamos lá. Se você está operando mini índice, primeiro de tudo, tá? Eu vou dar uma bronca aí. Se você não sabe operar vendido, você não tem que operar mini índice. Que nem você falou, ah, eu não sei, eu não sabia que dá para operar mini índice vendido. Então, por favor, né? Mini índice, primeiro de tudo. Isso aqui não é para amador. Está começando hoje? Fuja disso aqui, tá? Se você ainda não sabe que dá para ganhar com a queda, você tem que começar com beabá de ações. Comprar, colocar o stop de ganho, de prejuízo. Quer entrar no mini índice só porque o valor é baixo, de 200 reais? Adquira conhecimento antes, por favor. Adquira. Porque senão você vai perder dinheiro, a chance de você ser expulsa da bolsa é muito grande. Ah, o mini índice expulsa muita gente. Muita gente gananciosa, muita gente indisciplinada, sem conhecimento. E aí, quando ele perde o capital, muitos vão buscar conhecimento para entender como opera. É um grande erro, né? Eles vão buscar conhecimento depois que opera e a maioria vai sair do mercado, vai xingar, vai falar que o mercado é roleta russa, vai falar que é tudo especulação, que não sei o quê. Vai começar a inventar um monte de desculpa, tá? O que eu recebo, já recebi de e-mails falando que o mini índice ou até day trade em ações é para perder dinheiro ou é para a corretora ganhar dinheiro. Eu acho tudo uma falta de humildade isso daí, de assumir que errou, tá? A não ser, claro, né? Às vezes você teve um problema no home broker, no sistema e tal. Aí é uma outra coisa, né? Você não perdeu porque você foi imprudente na operação. Mas quando tem problema no home broker, apesar de ser extremamente rápido, difícil de acontecer, ele é bem rápido e extremamente difícil de acontecer problema. Se acontecer algum problema, a corretora logicamente vai ressarcir o cliente, né? Você não vai ficar com o prejuízo. Eu vi pouquíssimas vezes isso acontecer, tá? Eu já sou agente autônomo da Rico, já faz aí desde 2009, já faz uns 4, 5 anos. E eu vi, acho que se eu vi 5 vezes isso acontecer, foi muito, tá? Quando às vezes acontecia de travar. Mas já faz uns 2 anos que eu não vejo caso disso. Então vamos combinar uma coisa. Mini índice não é para amador. Não é para quem tem 1 mês, não é para quem tem 2 meses. A não ser que você seja extremamente autodidata, você devore o conhecimento. A gente sabe que a média do mercado, a maioria das pessoas, elas não são muito autodidatas. Elas precisam de alguém para ensinar e tal. Mas você pode adquirir muito conhecimento através dos nossos vídeos que estão postados no YouTube, por exemplo. Já consegue entender estratégia, aspectos emocionais, tá bom? E vários outros conceitos. Agora vamos lá. Vou dar um conselho. Por enquanto, como você não sabe operar vendido, por enquanto você, eu acho melhor você ficar só em ações mesmo. Depois você entra no mercado futuro, tá bom? Não caia nessa onda de só porque é 200 reais um contrato que você vai ganhar muito dinheiro, tá? 200 reais é a margem para um contrato. Eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Quando eu falo desse mini índice, porque ele quebra muitas pessoas que não sabem operar. Por quê? Ele entra, como ele vê que o valor é baixo, ele fala, agora eu vou começar a operar na bolsa. Ah, agora eu entrei, já vou no mini índice. Aí ele vê lá, perde 200, 300 pontos, começa a se machucar todo. Dá 3 meses e ele já sai da bolsa. E aí ele não aprendeu nada, nem teve estratégia, né? Não teve um ponto A, nem um ponto B, não teve o planejamento. Vai sair da bolsa xingando, né? Que nem no caso aqui do ombro cabeça a ombro. Então, o plano A, primeiro, a entrada era aqui embaixo. O plano A era sair com 100% do movimento. E o plano B era o stop lá em cima do segundo ombro, tá? É isso, tá? Feijão com arroz também. Para quem já está acostumado é fácil, né? Mas para quem está começando hoje, vai sentir dificuldade de enxergar os padrões, de entender esses conceitos. E o que acontece? Quando há esses movimentos fortes, ó, que nem teve no dia 16 de setembro, o índice chegou a subir, ó, 2.200 pontos. E teve outro dia também que o índice chegou a cair, deixa eu ver se foi esse dia aqui. Ah, não, não foi esse não. Esse chegou a cair em 1.300. Teve um dia que o índice caiu 2.500 pontos. Eu sei que varreu muita gente. Olha aqui, ó. Quando acontece esses movimentos fortes, ele pega, ele tira muitos amadores do mercado. Foi nesse dia aqui, ó, de setembro. Eu lembro que esse dia aqui, o que deu de amador perdendo dinheiro, aqui, ó, 3.000 pontos, tá? Muitas contas foram zeradas. Aí eu liguei para algumas, algumas eu não conseguia falar, né? Fui perguntar o que aconteceu para o cliente ter perdido esse dinheiro. Você se acredita que 99% das pessoas é o quê? Comprei, não deixei o stop, aí o negócio começou a cair. Eu fui aumentando a posição perdedora, tá? Aumentei a posição perdedora. E aí, quando eu vi que o prejuízo estava grande, eu deixei. Aí o negócio foi despinguelando, caindo, caindo, rompendo o suporte. Tendência de baixa, abaixo das médias móveis. Outro ombro, cabeça a ombra aqui, ó. Ó, está bem difícil de ver, mas está ali, ó. Está o ombro, cabeça a ombra ali, ó. E aí a conversa foi toda essa. Eu não deixei o stop, aumentei a posição e não tinha muito conhecimento, né? É indisciplina, isso aí pega muito. Você pode conhecer todos os padrões técnicos, tudo relacionado a gráfico, mas se você for disciplinado, for ganancioso, você vai perder dinheiro, tá? A chance de você perder é muito grande. Você vai ganhar uma ou outra na sorte, mas na hora que você perder, você vai devolver tudo o que você ganhou, tá? Então pode soar meio chato, né? Puta, eu estou falando de novo que o mini índice é perigoso, que eu falo direto isso. Mas é que vocês, se vocês estiverem trabalhando do meu lado aqui todo dia, vocês vão entender melhor isso daí. O que eu vejo de amador, de pessoa que começou agora, não passou, não seguiu primeiros passos para depois entrar no mercado mais agressivo, é o que acontece com essas pessoas, tá? Tesouro direto pode usar garantia? Pode usar sim, Maria, só que manda e-mail para mim, para eu poder alocar os seus títulos do tesouro. Isso é muito frequente, tá? É muito comum. Você tem uma quantia em tesouro direto e quer operar ações ou contratos futuros, você pode deixar de garantia essas ações ou esses títulos, no caso, e liberar operações de mini índice ou ações, tá? Isso é muito comum e é possível fazer sim. E eu sempre recomendo diversificar o portfólio, tá? Por mais que você seja um trader agressivo, queira operar todo dia day trade, faça o investimento pelo menos em renda fixa. A gente tem LCI, tem tesouro direto, fundos de investimentos, sempre fazer a diversificação do seu patrimônio. Não é a diversificação das ações, tá? Você pode ter uma parte em ações, onde você diversifica essas ações, e também a diversificação do portfólio. Manter uma parte do seu capital em renda fixa e outra parte em operações mais agressivas, né? Se você tiver o perfil para esse tipo de operação, ok? No site da corretora tem sim, se você clicar aqui, comprar LCI ou tesouro direto, você consegue ver as informações do tesouro direto, tá? Aqui do tesouro direto tem uma sugestão de NTNB principal, para você fazer aqui um teste, né? Para ver qual é o seu perfil também. Aqui, ó, comprar LCI e LCA. Tá vendo? No LCI e LCA, CDB, agora como já são 5.20, aparece esse valor mínimo de 20 mil. Mas amanhã cedo, se você ver, já vai aparecer aqui, acho que 5 mil, tá? O valor mínimo para você investir em LCI. Ah, agora aparece 30 mil, mas amanhã, como eu falei, aparece o valor menor. Vamos ver aqui, estou achando muito fascinante, mas difícil. É, o que acontece, eu peço até desculpa aí, para quem é iniciante, por quê? Se você está começando agora, os conceitos aqui podem ser mais avançados. Mas não se preocupe, isso aí você vai aprendendo com o tempo. O que a gente não quer é que você faça operação sem saber o que você está fazendo. Então, se você tem dúvida ainda, não está seguro. Hamilton, eu não entendi nada do que você falou. Para mim, você está falando grego. Tudo que você falou é grego. Não entendi bolhufas, não sei nada do que você está falando. Então, vamos lá. Para aí, para aí o que você está fazendo, né? E vamos começar do beabá. O Osney, ele é muito bom para isso. Ele tem muita, muita paciência. Ele pega desde o que é uma ação, um pedaço e vai passando tudo aquilo lá. Então, o Osney é excelente para esses cursos. E eu gosto de tratar de assunto mais avançado. Às vezes eu acelero, porque é meu jeito de falar. Então, eu até peço desculpa aí se você não compreendeu. Mas não se preocupe, que no passar dos dias você vai entendendo, tá? O encontro diário está aí. Muitos vídeos do YouTube, ó. Vou passar. Esse canal, já faça inscrição. Equipe Trader. Faça inscrição no nosso canal para você conferir. Vem aqui, inscrever-se, ó. Inscrever-se. Aí você entra no canal, tem o do Osney José e do Equipe Trader. E dá uma olhada nesses vídeos, tá? Tem bastante vídeo aqui que vai te ajudar a compreender o funcionamento do mercado. Desde o básico até avançar, tá ok? Vamos lá. No início, qual a melhor forma para começar a se adaptar? Então, o início de tudo. Tudo meio obscuro. O investidor já entra querendo ganhar um monte, né? Já quer ganhar em um mês um monte de dinheiro. Quer fazer 10% ao dia. Então, no início, tem que tomar cuidado. Primeira forma de começar é adquirir conhecimento. Melhor forma para começar no início? Adquirir conhecimento. Não é já de início querer operar, aí perder dinheiro e depois adquirir conhecimento. Porque daí você vai estar machucado, sua cabeça já vai estar pensando no prejuízo, você vai estar muito vindo com viés negativo, tá ok? Tomar cuidado com notícia. Eu, por exemplo, sou formado em economia. Só que... Economia, sou formado em economia na UEL. Só que o que eu vou usar do curso de economia para operar day trade, por exemplo? Não vou usar nada, nada. Pelo contrário, eu tenho até que ficar... Tenho que até tirar essas coisas da minha cabeça. Senão, eu não faço isso daqui. Eu não faria. Se eu ficar olhando a notícia, vendo se deu popularidade na Lima, ou se deu, por exemplo, aumentou a inflação, ou se aumentou o desemprego, ou se saiu o livro bege nos Estados Unidos, se saiu o índice de casas novas, aquele monte de índice que a gente tem. Se eu ficar olhando aquele monte de coisa, eu vou olhar três fatores positivos, três fatores negativos, aí o que eu gostar mais, por exemplo, eu quero comprar. Aí eu vou lá, eu olho o fator positivo, eu vou lá e compro. Só porque minha cabeça queria comprar, me levou a acreditar naquela alta. Então, não tem nada a ver. Nada, nada a ver. Claro que se você estiver operando no longuíssimo prazo, aí os fundamentos, no caso o meu curso de economia, já poderia ter uma razão maior, né? Muito mais motivos. Agora, no day trade, no swing trade, motivos pra comprar e vender, tá? Eu só vou me basear no gráfico. E isso é um erro muito comum. É muito melhor, às vezes, você... Um operador, um trader, ele ganha... Às vezes, um trader que não tem conhecimento de economia, ganha muito mais do que um trader que não tem. Porque o economista, ele vem cheio daqueles problemas, daqueles paradigmas, daqueles monte de conceitos na cabeça, tá? E tem que ter todo um processo de quebra, tá? Quando eu comecei na Bolsa, em 2005, eu tinha muitos conceitos de economia. E é difícil quebrar. Porque você vê todo dia, você tem... Pô, como é que você vai contrariar o movimento que a notícia tá dizendo que vai subir? Como que você vai entrar vendido? Sua cabeça pira, né? É muito louco. O mercado é muito louco mesmo, tá? Não pense que o mercado é uma coisa fácil, assim, né? É fácil, se você adquire conhecimento. Mas se você... Ah, sei lá, você tá olhando uma notícia e vai comprar só por causa dela. Ou vai vender só por causa daquela notícia. Tem muito sentimento no mercado. Muita euforia, muito medo, ganância das pessoas. Tem muitos fatores emocionais. Isso vai ser refletido no gráfico. Tá bom? Vamos ver aqui as perguntas. Vai ficar gravado, completo? Vai sim, Vitor. Manda e-mail lá pro atendimento. Que a gente manda o link pra você. De boa, eu e várias pessoas estão assistindo a aula. Nem deveria ter sido convidado. E se remetidas ao link que você enviou. Pois lá teria muito melhor proveito como estou tendo. É, eu vou fazer isso na próxima, tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Porque a gente manda o convite pra todo mundo. A gente sabe que tem gente que é iniciante. E, assim, se eu avançar muito, muitas pessoas acabam boiando. Então, eu vou pensar bem nisso daí, pra que na próxima aula eu tenha duas horas, duas horas e meia, pra gente tratar só de assuntos avançados. E aí, deixar um pré-requisito, né? Que a pessoa que quiser participar, é fundamental que ela tenha conhecimento dos itens mais básicos, né? Por exemplo, aquela aula que foi dada no sábado. Os dois módulos do curso Formação de Trader Intensivo, foi dado pelo Osney, que tá disponível pra vocês, tá? Se vocês quiserem assistir, é só mandar e-mail pro atendimento, que a gente disponibiliza o link. Ele não foi pro canal YouTube, não está disponível lá pra todo mundo, mas, como eu falei, só mandar e-mail pro atendimento, que a gente manda pra você. O primeiro módulo e o segundo módulo, é só mandar e-mail que a gente manda pra vocês, tá? Vocês estão perguntando ali no chat? Só mandar e-mail no atendimento, a gente encaminha o link do acesso desse Formação de Trader. E ele vai ser muito bom pra tirar todas as dúvidas básicas e ensinar a vocês desde o B.A.L.A. O Edgar falou que tá começando agora, sente falta de uma estrutura de aprendizado. Os assuntos ficam misturados e acabam confundindo. Então, é muito bem observado, Edgar. O que que acontece? A gente tinha os DVDs, os assuntos ficam misturados e acabam confundindo. Existe algum livro, vídeos e uma sequência ideal? Existem os DVDs que a gente teve que tirar do ar, tá? Os DVDs ele tinha lá desde o básico, aí vinha o compra e o venda do volume 1 e 2, passava por como ganhar com o mercado em queda, o que mais? O mercado de opções, mercado futuro, tudo dividido em temas e indo de uma sequência, né? Como você falou. Como você falou. Só que a gente tirou do ar, a gente tá reformulando. Depois daqui, acho que um mês, dois meses, a gente vai colocar no ar novamente. Você vai ver que vai ficar muito melhor do que era antes. Eu não sei se você conhecia a gente há tempo atrás, né? Então, o que que acontece? Esses DVDs vão ser muito bons porque vai ter essa sequência lógica aí que você citou, né? Então, por enquanto, a gente fica meio assim, assuntos dispersos, né? Chega no encontro diário, aí eu venho aqui e falo um pouco do HB, acaba dando uma confusão. Mas, manda e-mail pra mim, manda e-mail no atendimento, se você tiver interesse nesses vídeos, e a gente coloca você. Quem tiver interesse, a gente coloca já na lista lá, pré-reserva, né? Quando a gente lançar o DVD, a gente já coloca, já manda e-mail pra você, dizendo que já tá disponível. Pessoal, vai começar o encontro diário, vou ter que me despedir de vocês, tá? Vai começar daqui um minuto. Já entrem lá no site, ó. Vamos ver se já tá disponível aqui. O canal, vamos ver se já tá disponível. Eu vou ter que sair, e a gente já vai começar esse encontro diário, tá bom? Qualquer dúvida, anilton.com.br, 0800. Peço desculpas, ficaram algumas dúvidas aí, que eu sei. Tivemos aquele problema durante a aula, que ficou a tela verde, demoramos 20 minutos pra voltar. Pode ter ficado algumas questões, mas manda e-mail, a gente esclarece. Não esqueçam que pra ter acesso a essa ferramenta, ao gráfico, todas as informações, estão aqui no menu Abra Sua Conta, no site da Equipe Trader, tá bom? Obrigado pela presença de todos. Fiquem agora com o encontro diário, é só entrar lá no canal YouTube, ou aqui pelo nosso site, ó, Encontro Diário de Análise Técnica. E agora a gente vai estudar os papéis por lá. Forte abraço, fiquem todos com Deus, e até uma próxima. Até mais. Tchau.